Música Lá, 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 lá Putz, eu sou, sotete Tento da evoque prata Tocando escobaias beat jogando na cara Na mirada do flash da fama nós metem marcha Se faz nós se tromba nas melhores evoada E tu faz stories postando minha glocada Cê se faz de santa mas eu sei que cê safada Só se faz de santa mas eu sei que cê safada Tocando escobaias beat jogando na cara Na mirada do flash da fama nós metem marcha Se faz nós se tromba nas melhores evoada E tu faz stories postando minha glocada Até assustei com as suas mensagens fazia um tempo que eu não te via Mas fiquei sabendo que tu tá solteira curtir na noite é dar com as amigas Achei interessante que tu tá de volta aproveita o momento curte a vida Quer motel de luxo entra na evoque que eu vou te levar por um minuto Só não vale gravar e postar no instagram se não brega com meus contatinhos Vamos viver o momento fudenteu do tempo sem contar que tu tem uma sentida Aproveita e faz um favorzinho Aproveita e faz um favorzinho Enquanto o beat é do Escobar Na piroca tu rebola lente Aproveita e faz um favorzinho Aproveita e faz um favorzinho Enquanto o beat é do Escobar Dentro da Revolta Dentro da Revolta Tocando Escobar As bichas jogando na cara Na mirada do fashion Dá pra amar nós mais de baixo Se faz nós se tromba Nós melhores evoada E tu faz stories postando minha glocada E aí DJ Escobar Faixa preta da putaria É ele mesmo Dentro da Revolta No baile nós é mídia No baile os melão Mano, perca o palão Acende, puxa, prende, solta Numa mão tá o copão Com isque é de lua Na outra o lançar perfume Comentei mais um Com o tenente meu Joguei o boné pra trás Não sei se hoje vou de lacoste armando O crecao vinclaia As piranha me olhando Piscando o aboção Eu transo o dão naquele pique Arrastei pra treta O bubi a dela Daquem sem compromisso Por onde eu ando Passa, nunca é esquecido O bubi a jota dela Daquem sem compromisso Por onde eu ando Passa, nunca é esquecido Quando eu fiquei no baile da Amiga ficou toda prosa Foi jogando a jota no meu canto E voltou ranhando no manhota Voltou ranhando no manhota Mulher, namorado Vai joga, 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 vai Adere a massa, bafora o lança Na onda da bala, quando balança Esfrega a jaca, se rasgue mama Na Marconi, no Elipa Elas aprontam, se já bafora Também já mama na VM, nas casinhas É o que consta, se já marola Também já transa, balança e bafora Bafora e mama, de chava e bola Marola e cansa, tendo o bico verde Balala e consta, acende o do verde Tamar e ruana Balança e bafora Bafora e mama, de chava e bola Marola e cansa, tendo o bico verde Balala e consta, acende o do verde Tamar e ruana O bairro a janeja, no bairro não é bafora Bela o balão, acende, puxa a frente, santa Não dá mal, dá o papão, põe, põe, põe Na outra, o lança, perfume, põe, 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 põe Com o TNG, meu, chome, o bode é patado Não tem soja, vou te lavo, te amando O fregal, me caia, tira, arrojando, olhando, piscando, abusando Eu transo, não, naquele, pique, arrasmei, patrita O BIA, a dela, tá aqui sem compromisso Por onde eu amo, passa, nunca é esquecido O BIA, a J, a dela, tá aqui sem compromisso Por onde eu amo, passa, nunca é esquecido Quando eu vim com batida, a bíblia ficou toda pronta Foi jogando a chota no meu pato E voltou arranhando no manhota Voltou arranhando no manhota Vai jogando a chota no meu pato Vai jogando a chota no meu pato Vai jogando a chota no meu pato As menina da quebrada De ponta a ponta Adere a massa Bafaro lança Na onda da bala Quando balança Esfrega a jaca Esfrega a jaca Se rasgue mamana Marconi no elipa Elas aprontam Se já bafora Também já mama Na VM Nas casinha É o que consta Se já marola Também já transa Balança e bafora Bafora e mama De chava e bola Marola e trança Tem do bico verde Balala e consta Acende o do verde Da marihuana Balança e bafora Bafora e mama De chava e bola Marola e trança Tem do bico verde Balala e consta Acende o do verde Da marihuana Tu sempre adorou Um pancadão Te trouxe na base Certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano Maloca que se acha um malvadão Tu sempre adorou Um pancadão Te trouxe na base Certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano Maloca que se acha um malvadão Bruna, tu já parou pra pensar que é automático quando tu mexe sem parar Puta balança e você não consegue mais parar Puta balança e você não consegue controlar Bruna, tu já parou pra pensar que é automático quando tu mexe sem parar Puta balança e você não consegue mais parar Puta balança e você não consegue controlar Eu sempre, sempre adoro um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Tu sempre adoro um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Luna, tu já parou pra pensar que é automático Quando tu mexe sem parar Bunda balança e você não consegue mais parar Bunda balança e você não consegue mais parar